Olha, sinceramente, o que eu arrecadei hoje na rua, eu não consigo nem jogar no bim com Andrestino aqui. Não consigo. Senta e descansa, mãe. Tá, vou sentar. Faz varise aí. Ah, minha varise hoje tá salpicando. Sinceramente. Sinceramente, que é uma dor nessas pernas. Sinceramente. Mãe, vai atender não? Não, vou atender não. Atende o rock, esse barulho. Não vou atender. Eu atento. Mãe, atente, porque pode ser alguma coisa boa. Eu já falei. Tá com algum problema auditivo? Maruca. Alô? O quê que eu... Eu ganhei dois milhão de real? Meu Deus. Meu, eu não acredito. Olha só, mas calma aí, dois milhão... Ih, tá picotando. Oi? Pronto, achei o lugar pro sinal. Oi. Meu Deus. Mas não é pegadinha não, né? Não vai aparecer daqui a pouco o Faustão não, né? Meu Deus. Oi, tá. Mãe. Oi. Mãe, quer dizer que eu já posso falar pras minhas coregas que eu tô rica? Se você botasse a língua... Olha, se você abrir essa boca, eu corto a tua língua e fio no teu... Mãe! O quê? Não. 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 Não tô nervosa. Pra mim é super normal ganhar dois milhão num dia. Claro, eu... Eu invisto em cabeça de gado. Tchau, tchau, tchau. Fique bem. Passar... Meu Deus do céu, Brit. Dois milhões de real que eu vou ganhar, eles falaram. Mãe, eu juro pela minha mãe mortinha que eu não conto isso pra ninguém. Tinha que ser por mim? Acabei de ganhar dinheiro, tá querendo ver eu morta? E vem cá, mãe. Quando é que tu vai pegar esse dinheiro? Então, eu tenho que arrumar agora dois mil reais, né? Que ele falou que tem que ter. Olha, como assim dois mil... Mãe, tu vai ganhar o dinheiro? Vai pagar? Tem que pagar dois mil reais e mais trinta cartão de telefone. Caraca! Pobre não tem sorte mesmo, cara. Não consegue ganhar nada de grátis. Ah, não. Só que você ganha as coisas de graça é artista. Aliás, ô raça que eu detesto é artista. Mas, ó... Moacê, tem aquela também do... Do advogado. Do advogado? É. Ah, então não conta, não. Mas por quê, irmã? Pode dar processo! Olha aqui, ó. É... Pode descer uma cachaça aí pra ele. Pode descer. Ah, é? Canário, vai rápido. Põe logo antes que ela desista. Agora... Graça, me conta aí o que que aconteceu. Me conta aí a novidade. A novidade que eu vou... Acho que chegou a hora de eu realizar meu sonho. Eu vou ganhar um dinheiro e vou comprar meu sítio em Quaragu... É... Quaragu... Quaragatatuva. Ô, graça! Se é pra sonhar, vamos sonhar alto. Sonhar é tão bom e não custa nada. Não custa nada. Não é ruim. Custa dois mil reais. Que aliás, você quer arrumar esse dinheiro... Se o miliciano aparecer por aqui, fala que eu preciso falar com ele urgente. Ô, graça! Minha filha, você tá muito agitada hoje. Aí tem coisa, hein? Tem. Tem muita coisa. Pena que nenhuma delas é pra tu. Fofoqueira. Copa Inferno. Aqui, ó. Que isso, graça! Richie, tudo e você? Tudo, tudo. Você sabe dizer por que a mamãe tá tão agitada hoje? Ah, acho que eu tenho milhões de motivos pra não te contar. Ah, credo. Só perguntei porque eu não quero esperar a Geralda ficar sabendo pra depois espalhar pra todo mundo. Aí eu ficar sabendo bem. Não, Michael. Vem cá. Credo que eu quero falar contigo. Te fazer uma pergunta. Tá. Vou te dar essa moral. É assim. Credo que eu não... Você acha que eu não vou beijar de ríngua? Tá. Tu acha que eu beijo de ríngua assim... Com os olhos abertos... Ou você acha que eu tenho que... Fechar o olho? Olha, Britt, tanto faz, viu? Ele, eu tenho certeza que vai estar com o olho fechado. Agora, Britt, por que você tá interessada nessa coisa de beijo, de abraço? Onde você tá querendo chegar, Britt Spears? Quer dizer que eu tô gostando de um cara. Mas ele nem liga pra mim. Mas é claro, amor. Basta pegar um espelho que você vai ver que ele tem alguma razão. Olha aqui, Michael. Agora é uma questão de honra. Eu vou ficar com esse cara e vou esfregar na tua cara. Tá amarrado. Caralho! Oba! Michael! 25,50 centavos. 1 real, 1,50 centavos. Chamou, Dona Graça? Eu tô contando. Eu já te chamei, mas precisa... Quer queimar minha conta? 27 centavos. Se a senhora quiser eu volto outra hora, Dona Graça. Não, precisa voltar outra hora. Não vou ficar aqui porque pode ser tarde. Eu preciso de 2 mil real. Que isso, Dona Graça? Se a senhora me assusta um pedido assim a queimar roupa... Tá, eu posso pedir de uma outra maneira, com mais doçura. Será que você pode me dar? Dona Graça, Dona Graça. A senhora sabe que eu empresto a juros. Tá bom, eu juros que te pago. Ó aqui, Dona Graça. Tá aqui o seu dinheiro. Quer dizer, o meu dinheiro que eu tô emprestando pra senhora. Com 2V. Vai e volta. Nossa, que coisa antiga de se falar. 2V. Vai e volta. Imparaçada. Dona Graça. 2Vs. Tá bom. Vai, viadão. Eita! Bateu até vertigem aqui no cansaço mesmo, hein? Nossa, Pabllo. Que beleza de brinquedo, hein? É, o mimo pra minha velha. Mimo? Mimo, é. Tela plana, wi-fi, função torcida. Essa televisão faz tanta coisa que se bobear, passa até programa de TV. É. No olho, miliciano. Parece que a televisão é pra tu, pô. Quem sabe? Quem sabe? Mãe, por favor, deixa eu ir pro spa. Eu tô ainda com o dinheiro pra resolver as coisas. O dinheiro que ainda nem chegou até minha mão. Então, porque... Surpresa! Vai pra porra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que linda essa TV. Olha, Brit, 4K não é, né? 4K, não é. Mas a surpresa era eu. Ai, tá tão linda, né? Que ela deve ter aquela coisa do smart. Ai, Brit, gostou? Uhum. Mas não muda de assunto, mãe. Por favor, o spa. Que spa? O quê? Por que Brit quer spa? Cara, de quê que eu estou namorando? Mas quem é esse cara aí que tá querendo namorar minha irmã? Ele é de boa família? Não tá metido com o bagulho errado, não, né? Ai, olha quem fala, né? Conta logo o nome dele, sua errada. Conta. Mário Gilson. E eu estou apaixonado. Ai, ele é tão lindo. Tira o olho que é da tua irmã. Mas é gulosa mesmo, quer tudo também. E você... Ei, vamos parar de brigar por homens, os três? Eu não brinco por homens, não. Ah, tá, mas tava confundindo. Olha aqui. Fala pra mamãe. É... Quando é que começou esse amor que começou a crescer antes de você e tal? Ah, começou assim, né, mãe? Ele foi me conhecendo, me conhecendo. Você me posicionou pela minha beleza interior. Ué, tem visão de raio-x? Olha aqui, quer de que vocês não tenha coração. Eu não quero mais fazer parte dessa família. Para, para com isso. Como que eu não tenho coração? Se eu não fosse, tava na rua, quer de postar a Cruz Credo lá fora. Ah, obrigada pelo presente, viu, filho? Ah, que isso, mãe. Ó, a benção... Não, precisa beijar não, que o mamãe passou um creme importado e vai babar, não. Tá bom. Abençoa. Aliás, que Deus te abençoa muito, que só Ele sabe o que tu não fez pra conseguir essa TV, né? Ah, fica tranquilo que isso aqui foi uns atrasado que eu recebi aí. Aí quando eu vi esse aparelhão, eu falei, a cara de mamãe, vou levar pra ela. Tá aí. Aham. Bom, o papo tá bom, mas eu tenho que ir ali, dar uma ligadinha, resolver um negócio. Tá bom. Pra gente se ver, tá bom? Tá abençoa, Deus que te conduz. Amém, mamãe. Ó, tô lá, daqui a pouco eu tô voltando aí, hein. Tá, vai com Deus. Já, aproveita. Tá bom. Maiko! Quem é, mãe? Tá aí na loja. Tô tomando sol, mãe. O que tá fazendo? Tô tomando sol na loja. Mas por que que não botou o biquíni? Ih, essa. Por favor. Fica a Marquinha, hein? Olha aqui, tava pensando aqui comigo. Ah, aqui no meu rebutão. Tá. O que que tu acha de fazer um quarto Fatu com uma banheira de hidromassagem? Ai, acho luxo. Se puder colocar uma cascata, um laser. Vou amar. Mas da onde vai sair o dinheiro pra isso, hein, dona Graça? Não posso te falar ainda. Mas por que não pode contar, mãe? Não posso contar. Não posso, porque depois o pessoal, toda a comunidade tá sabendo e aí vai falar as coisas pros outros, ó. Ah, mãe, eu sou seu filho. Me conta. É meu filho, mas é igual os outros. Tem língua, boca, é fofoqueiro, igual a Geralda. Que dá pra... Mãe! Quero apresentar pra você... Mário Gilson. Eu? Tudo bem? Quer? Queria por quê? Quer mais? O que você quer? Tô entendendo? Noriga não, amor. Cardi quer que minha mãe é muito espirituosa. Sou evangélica. Precisa se preocupar, não, dona Graça. As minhas intenções com a Brit são as melhores. Ah, podia ser até as piores, que eu tô doida pra essa menina perder a virgindade. Para, mãe! O que é que é se eu fico vermelha? Ó, eu não quero causar nenhum tipo de problema, não. Eu realmente estou apaixonado pela Brit. Agora que eu vejo quanto tempo que eu perdi ficando longe dela. Graças a Deus. Para! Vem cá. Espera aí, mãe. Vem cá, papai. Vem cá. Para, Brit! Brit, que isso? Na minha frente? Tá. Faz aí sala com a visita. Não rouba o homem dos outros. Tu não falou pra Mário Gilson que tu vai ganhar fortuna, essas coisas não, né? Claro que não, mãe. Minha boca é um túmulo. Eu acho que bom que seja, né? Porque se não, quem vai por túmulo é você.